Música Modifiquei a armadura A gente poder exportar um pouquinho mais de dano E vamos nessa Então vamos chegar aqui ó, churrando ele Pra ele ficar ligeiro Música Música Vamos dormir na erra Música 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 Ah, alma e chefe Ah, sai daí meu irmãozinho Vambora Música Música Minhas alminhas de volta É, eu precisei colocar Ganhei o set inteiro dele Espada grande da solidão Tamo aí, porta Música 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 Aí, primeiro boss Morto, chatinho esse leão Viu? Tive que trocar pra minha espada Aqui De sangue, eu digo que é de sangue, né? Mas enfim, cabeça da fera divina Chatinho esse leão, tá? Viu? Bem tranquilo Então vou tirar onda contigo Ah, eu tô backstabbing, mano Vai morrer No fogo Tranquilo Entranquilo Bora Tchau 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 Sai dai! Lembrança da santa broto. Essa aqui foi de boa Quem vem? Lâmina maldita! Ah não! Vou chamar um Mimic pra foder com ele Se ele não me matar vai dar tudo certo Ele vai me matar Tive que apelar pra eu não morrer Ah não quero voltar isso tudo não família, foi mal Ele é fraco, eu ia matar ele de qualquer jeito Mas eu precisava desse tempo Bom Vai mal gente, mas eu precisava Então, testar o nosso amigo Mimic aqui Primeira vez hein Ui caralho, já tava muito perto E aí 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 Mimic é pra usar em ultimo caso 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 Larg Сrap Um burroblado nos tí Bichinho chato Até agora, o mais chato de todos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Isso aqui foi mais de boa É que eu matei o Mesmer primeiro que ela Então Ai caralho Vamo lá 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 Lembrança da putrefação Cê é doido Cê é doido Ué doido Isso aí vai né, vai aqui E aí Tchau, tchau. Cajado lança farpado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí é uma merda, velho. Ai, foda-se. Meu merda. Segura. Lembrança do Lorde. Depois eu tenho que trocar essas merdas de... Enfim. Olha, a porra de um urso, velho. Caramba, eu falei agora pouco do urso. Caralho, o que que é isso cara? Ainda tem outro. E esse é um boss. Ai, caralho. Será que ainda dá para recuperar? Nossa senhora. E aí, ó, bebê. Acho que ainda dá, hein? O martelão castiga, mano. Ou não. Ou não. O sopro dele também. Vai. 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 É a minha cara morrer ainda, mano. É a minha cara. Beleza. Fugido de Rugalê. Caralho, meu irmão. Que parada, b... Abertura Homem Martelão não tem boi Martelão é só... Vamo lá Não deu tempo Eu também não sabia onde era Quando você chegar Abertura 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 吗? Bala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, com dois dragões tretando e a gente mata depois o que vem ser. Tchau. Tchau. E aí 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 Caralho, que bagulho insano isso aí Matou o outro Agora, fodeu. E aí 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 Fodeu, fodeu. O que que ele vai fazer, não sei E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora ele vai. Mais uma. Ae, garotão. Dá uma facilitada, né? Opa. Opa, 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 opa. 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 mercistas deles. O certo é foder a cabeça dele Mas Aqui eu fico mais protegido Eu dou menos dano Mas estou mais protegido Oh, mano, isso é teu cu aí, rapa Oh, agora Ah, sumiu É isso? Oi, então, Bale Cara, vou falar pra vocês Eu não sei se eu devia ter chamado Esse maluquinho aqui É porque assim, pra quem tá vendo aí Só a parte que eu mato todos os bosses Essa daqui é a quest Então, a quest completa Eu tenho que chamar ele pra concluir a quest completa Pra ficar bonitinho pra vocês no vídeo Como vocês estão vendo Porque pra quem tá vendo o vídeo Vai ter dois vídeos Vai ter o vídeo de como fazer a quest completa aqui Do nosso querido A NPC E vai ter o vídeo matando todos os bosses Eu mataria todos os bosses Como eu tô matando todos Sem sumo, sem nada Mas esse aqui eu precisava chamar ele Agora Facilita muito Porque pelo que eu vi Ele é bem fraquinho Só que Ele deu uma distraída pra mim no dragão Então facilitou de qualquer forma Aí, enfim Não sei Mas eu não achei esse dragão tão difícil assim não Cara, até agora O Mesmer foi o pior pra mim Disparado Acho que agora, rapaziada Vamos pro último boss, hein Agora é hora dele Onde estamos, ó Tá de sacanagem Mãe, um bravo Porra, mas eu tô muito forte pra ela agora Acho que era pra eu ter vindo aqui antes Nossa Que couro Gente, é isso mesmo? Claro que não é Claro que não é Claro que não é Isso mesmo Ai, que porra de árvore que é essa, cara? Que porra de árvore faz isso? Ah, ela atira e cai Caralho Tá, mas aí Lentão assim Fica foda Tá perdido aí, meu filho? Eu vou ficar aqui no main dele Que ele tá perdido Ó lá Ah, tu não vai levantar de novo, né? Ah, não Gostoso Gostoso Ela explode Não, não É, isso vai voltar até quando? Ufa Caralho Porra O bagulho fica voltando eternamente, cara Porra é essa? Ufa Caralho, mano O bicho voltou três vezes, mano Que porra que é essa? Hum Caralho Caralho melhorou muito a negação do dano físico da puta né velho, chuchá vai filha da puta não Foda-se. Apertando sem parar ele não desvia ainda chato pra caralho Foda-se. 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 Obrigado.